Minha gente, o Niel já tá aí, né, Niel, organizando as coisas da geladeira. E se eu contar pra vocês que a gente foi pro mercado, cheguei agora, 5 horas da tarde, e a energia não faltou, não tem energia. E as carnes que eu comprei, como é que a gente faz ainda, senhora? E as meninas falaram que faltou energia, eram umas 3 horas. Faltou, aí voltou, aí faltou o nome e pronto. Ó, Niel, tá guardando as coisas geladas aqui, gente, ó. Já tem um monte de coisa aqui, Danone, 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 Danone. E mais Danone, esses ovinhos maravilhosos. Ovinhos, esses moranguinhos. E a geladeira tá assim, ó. Ele colocou... Eu não vou mexer assim pra mostrar detalhe pro detalhe pra vocês, né, porque Deus me defende de eu mexer aí e bagunçar pra ter que arrumar tudo de novo. Deus me livre, né? E, ó, eu comprei polpa só de maracujá, não comprei de manga, porque eu vou tentar fazer a polpa de manga com as mangas lá do outro sítio. Mas, ó, eu coloquei as carnes, aliás, Niel colocou as carnes tudinho na geladeira, tá tudo assim, ó, tudo no jeitinho. Eu comprei peixe, eu gosto desse peixe aqui, ui, porque ele não tem a cabeça, ele não gosta de cabeça, gente. Então, ele é só o corpo. Não dá pra ver, dá só um pouquinho, ó. A tilápia. Então, eu gosto de ir, ó, eu peguei dois pacotinhos desses. Ai, meu Deus, assim, ó. Foi mal, Niel, mas não tá ensinando você, né? Aí, ó, eu comprei esse sorvete. Eu amo esse sorvete de nata com uva e outro de morango. Aí, ele tá aí, ó, tá sem energia total, né? E o Niel vai guardando as coisas, que Deus abençoe a energia, eu volto logo. Vou mostrar aqui as cores pra vocês, né, gente? Né, Niel? O que é que você tem que tá calado? Pede aí, hein? Niel, eles vão furando o pé, minha filha que tá todo inchado. O pé de Niel já é gordo, ó. Olha. Trabalho pra eu tirar, Niel, quase morre pra eu tirar esse negócio do pé dele ontem. Gritou que nem uma criança. Pensei que ele ia chorar. Mas, enfim, gente, eu peguei esses dois que tem aqui pra mim, ó. Hidratação e preenche. Vamos ver, né? Não, hidrata e preenche. É, restauração intensa. Peguei esses dois quitos do cabelo. De sala online. Um pé, um pra tu? Pra lá, né? Não, pra mim não. Pra lá, né? Eu comprei o dela ali. Um pra tu só? É. Ah, pra um pra ele. Aí eu comprei isso aqui, minha gente, ó. Que é esse negocinho de varal pra poder colocar no alpene. Entende? É bom. Tipo, aí eu lavei roupa e não sei o que. Lá, ganhei esse negocinho aqui lá no varal. Não sei se funciona muito bem não mais. A gente passou vendo. É, e ele tem 10 metros, ó. Ele foi... Não lembro quanto foi, mas foi bem baratinho. Eu vou mostrar tudo bagunçado pra vocês, minha gente. Depois a gente organiza. Minha gente tá terminando de guardar as coisas, ó. Mas dá nome, mas dá nome. Eu peguei 10 leitos condensados, misturados. Desse aqui e do outro, né? Deixa fora. E comprei maionese, que é bom. Carlinho de fogo assada com maionese. Feijão. Aí, minha gente, olha. O milho verde eu queria no saquinho, mas não tinha. Só tinha no saquinho. E olha o risco de abrir. Mas era o que tinha. Então foi o que eu trouxe. Deixa eu ver aqui o que tem mais pra mostrar pra vocês, minha gente. Ketchup. Sardinha. Eu peguei um monte de sardinha. Eu amo sardinha, minha gente. Peguei nenhum. Ai, de novo. Eu li errado. Não perdi, não. Eu peguei lá na Tora. Espero que eu tenha pegado pouca. E pra verdura. Ó, minha gente, ó. Eu peguei esses mini Oreo também. Eu só peguei dois. Eu nunca tinha visto. Eu achei interessante. Eu vou sentar e peguei. Não é, não é? É ou não é? Não. Ó, peguei galinha. Esses caldinhos de quinoa. Coco ralado. É, uma escova de dente. Eu não comprei creme dental alpacha, né? Porque eu tenho. Os bichinhos que eu mostrei pra vocês. Só me senti aqui. Ah, eu senti em cima de quem? Não sei se senhora. Em cima de um... Aí eu peguei um sazãozinho também. Que nem eu gosto, né, Niel? Aí eu peguei, ó. Aí eu comprei um suquinho que nem eu mostrei pra vocês. Eu não faço suco de pacote. Mas às vezes, né? Acontece, minha gente. Peguei assim também óleo. Passei por mim, né? Tem e tal. Ixi, Neto, para de organizar por quê? Arruma. Cria. Ó, mais sardinha. Eu amo essa sardinha. Tem ela esfarelada também, sabe? Maurinho. Tinha pegada errada. A moça disse, é esfarelada que tu quer? Eu digo, não. Ela porra é esfarelada. Eu falei, eu entreguei. Esses bichinhos que eu amo. Sardinha esfarelada? Não. Esfarelada, amassadinha. Aí, ó. Eu gosto desse da Nuna aqui. Mas eu gosto mais de baízes. Mas não tenho. Eu comprei requeijão. Comprei requeijão, minha gente. Requeijo processado sabor requeijão. E as coisas daqui. Mato pregador. Tá aqui, minha gente. Eu vou mostrar para vocês as outras coisas, ó. Tá aí, tá tudo amazona. Mas dá certo. Né, minha gente? O importante é ter. Ó, minha gente. Deixa eu ver o que eu ia contar para vocês. Eu teve umas coisas que eu comprei para mim e para a mãe. Ela já tirou a roupa e já tomou sombando. Ó, eu comprei esse creme para mim. A gelatina para a Nuna Lale, minha gente. Olha que gelatina ativadora de gás. Perfeita. Hum, gente, ele dá vontade de comer. Aí, ó. Eu comprei leite. Aí, o que que acontece? É... Eu estava lá numa loja de R$6,00. Aí, tem essa caixinha de lápis. Lale Rábio. Lale é uma benção. E ela contém 12 lápis. Então, eu peguei a caixinha. Um apontador para cada. E ela já tem borracha, ó. Peguei esse caderninho para a Nuna Lale. Eu nem olhei o caderninho. Esse aqui é o de Zé, ó. Já tem caderninho. Ela está cantando ali. E eu peguei esse aqui para a Laila. Eles têm a capa mole, gente. Mas é coisa mais linda, ó. Então, eu comprei o caderninho. Já dormi nas coisinhas. E para a escola. As férias começaram agora. Mas já tem para voltar para a escola, né? E aqui é o produto que eu mostrei para vocês que eu comprei. Ele é maravilhoso, gente. Eu amo. Comprei. Está aí. Aí, eu comprei também, minha gente. Ó. Enfigerante assim, ó. Né? De uva. Papel toalha. Agora, eu comprei certo. Agora, a dica que aqui não é papel toalha. Né, minha gente? Para fritar batata e colocar nele. Aí, eu peguei dois. Eu acho que o outro está perdido. Não sei. Mas, enfim. Aqui tem outra caixa. Nessa caixa tem pipoca. Esse da Nona aqui, que eu só tinha experimentado de morango. Isso aqui é de coco. E vem com uns pedacinhos de coco. Eu nunca comi. Eu espero que seja gostoso. Da Nona por menino. Esses pacotinhos de bombom, que eu vou abrir e colocar nos negocinhos em cima da cozinha, né, gente? Eu vou usar uns pedacinhos bonitinhos que eu tinha ali. Ó. Dessa vez, vocês vão ver. Eu não comprei muita pipoca. Minhas compras de dois mil reais. Mas, meu filho, eu não comprei muita besteira, não. Eu acho que não foi muita, não. Eu peguei também margarina, que aqui em casa não tem um faisco. Aí, eu peguei uma grandona logo. Aí, minha gente, aqui tem mais coisa de varal, né? Mais umas bolachinhas, né, minha gente? Você tem que fazer as compras, as festas. Fazer as festas. Aí, eu peguei mais sarguinha. Quem já disse que é de óleo. Não, de óleo não. De limão. Mas, não é, não. Parece que não. Sei lá. Eu peguei um monte de sarguinha. Ó, eu peguei isso daqui pra fazer aquele, um Romeo e Julieta que eu vi na internet. Aí, eu vou ver se dá pra fazer. Comprei goiaba. Aí, eu comprei um monte de pasta de dentro por mim, que é um dental, porque ele não tinha, minha gente. Tava sem. Aí, eu comprei, ó. Tem mais. Aí, eu comprei marbolaço. Molho de tomate. Porque, se Deus quiser, eu vou aprender a fazer um monte de coisa. E uma dessas coisas que eu quero aprender é a fazer pizza. E eu vou aprender pra fazer a noite da pizza aqui em casa. Se Deus quiser. Porque eu venho a cor mais fácil do mundo. Então, né? Essas bolachinhas aqui, o chocolate em si, é maravilhoso. Vamos ver se a bolacha também é gostosa. Eu amo esses bombonzinhos, minha gente. Amo demais. É maravilhoso. Um pacotinho de Peoples. Aqui, parece que só tem chilito. Maionese. Esse negócio aqui foi oito reais. Eu não sou muito fã, não. Mas, eu comprei porque se eu for fazer pizza, a gente frita e coloca uns pedacinhos. Aí, tem mais uns chilitinhos. Que eu... Ai, minha gente. Olha. Essas bolachas aqui, os meninos gostam muito. Misturou com o shampoo, mas que não pega o gosto, não. Peguei quatro. Aí, aqui, ó. O shampoozinho dos meninos. Que ainda tem um fechado. E tem um que tá usando no banheiro. Aí, eu já comprei mais pra não faltar, né, minha gente? Aí, outra coisinha de salsinha. Salsinha só é de calabresa. Mais parte de dente, ó. Quinoa. E... Feijão. E calma que ainda tem mais coisa pra mostrar pra vocês, minha gente. Graças a Deus. Né? Ó, outro leite. Aí, aqui tem... Peguei duas caixinhas de fímini. Aí, esse bicho aqui, eu comprei uma caixa. Aí, eu tirei uma coisinha pra mãe, ó. É por uns coisinhas. Tem... Ó. Cada coisinha desse contém seis, ó. Tá vendo? Aí, eu peguei e dei uma mãe. A caixa foi bem baratinha, gente. Aí, eu peguei mais pipoca. Ai, Vitor, acha pouco? Acho. Mas, outras vezes que eu pegava, eu pegava bem mais. Eu acho mais pouco ainda. Mais um negócio de papel toalha. Aqui é o pacotão de laranja. Que eu comprei mais macio, ó. Aí, aqui tem um bichinho. E lá, ela pegou pra zé. Vem? Vocês lembram? Eu disse... Ah, tudo que ela compra, ela sempre lembra de José. Aí, ela pegou e trouxe esse negocinho pra ele e pegou um pra ela. Uma caixinha de suco por menino, minha gente. Eu nem olhava a vida dessa caixinha de suco. Mas, enfim. Eu comprei uma caixinha de suco. Uma caixinha de miojo. Que Niel já tirou um pra cozinhar pra lá. Ela tava cozinhando. Já tá linda, né? Fica aí, viu? A caixinha de miojo. Ó, gente. Produto de limpeza. Eu só comprei esses dois negocinhos aqui, ó. Porque ainda tem, né? Então, eu só comprei esses dois. Aí, aqui também, minha gente. Eu comprei um pacotinho de sal. Eu contei a voz da história do sal, né? Aí, eu peguei um pacotinho com 10. Aí, eu comprei esse pacote de macarrão. Aí, eu dividi com mãe. Aí, eu já dei os de manhinha. Aqui ficou o mesmo. Aí, eu comprei também um coisinha de cajuína. Né? Dessa pequenininha. Maravilhosa. Ai, gente. Eu amo cajuína. Aí, eu peguei também uma caixinha de creme de leite. Que eu comprei daquela outra vez. E eu gostei. Isso aí. Amei ter comprado a caixinha. Então, por isso que eu comprei mais uma vez a caixinha. De sabão aqui, eu peguei dois. Duas caixinhas desse sabão aqui. Porque tava bem bom. E eu gostei dele. Eu já comprei já e gostei. Aí, aqui, ó. Comprei a carne. Eu comprei uma caixa de óleo. Né? Eu tirei pra mãe também. Essa daqui ficou pra mim. Fijera grande. Ali tem mais, ó. Duro grande. E aqui, açúcar. Comprei um saco. E dividi com mãe. E comprei mais um de sabão e pó. Certo? Eu comprei muito produto de limpeza. Beleza. Limpeza. Porque, graças a Deus, aqui em casa tem muito. Então, eu não comprei, gente. E é isso, gente. As compras estão todas aí. A vinda de Natal tá aqui, ó. E, minha gente, ó. Tô mostrando pra vocês aqui. Tudo bagunçado no chão. É porque a gente vai guardar ainda, entendeu? Vai guardar cada coisinha no seu devido lugar. Vou precisar comprar mais sabão tão cedo, né? Porque vocês estão aí. Graças a Deus. Sabão, açúcar, sabão em pó. Ó, óleo, creme de leite, sal, principalmente. Que vende muito, graças a Deus. Muitas coisinhas aqui. Se Deus quiser, graças a Deus, eu não vou precisar tá comprando tão cedo, né, minha gente? Ó. A Aniel tá organizando, ó. Tem mais nada, minha gente. Meus armários. Mas, graças a Deus que Deus me deu condição. E eu fui completar. Encher. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha geladeira, ó. Tá bagunçada, mas... A gente também tem que agradecer, porque a Aniel tá me ajudando a organizar as coisas. Mas, ó, tá tudo aí, ó. Agora eu vou só guardar as coisas da Aniel e é isso, minha gente. Ela tá ali conversando sozinha. Então tá aí, mostrei pra vocês. Tá tudo... Agora é só guardar. Tudo ok? Agora é só guardar as coisas nos seus lugares, né? Então, minha gentinha. Os outros refletirem de feirão tá aqui. Eu só comprei quatro grãos. Então, minha gente, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito feliz. Graças a Deus, minha gente. É muito bom você conseguir comprar o que você quer, né? Tem que ser besteira, mas é muito gratificante. Graças a Deus. Então, eu finalizo o vídeo pra vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Tá bom? Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, como sempre, né, minha gente? Então, gratidão sempre a Deus por tudo. E depois a cada um de vocês que me acompanha aqui todo santo dia. Então, ó. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.